Não há dúvida de que as rodovias trazem o progresso para qualquer nação. Afinal, o escoamento de muita produção agrícola passa por essas rodovias. Os animais, infelizmente, têm que conviver com essa evolução. Muitos são as ONGs que preservam a vida animal. Mas o que sabemos são de vários acidentes em rodovias envolvendo animais. A sucuri é a maior cobra do Brasil e a segunda maior cobra do mundo. Sua dieta é construída principalmente de animais de médio porte. Ela é uma das principais vítimas de atropelamento nas rodovias. Mas elas podem parar não apenas as BRs, mas as estradas rurais. Isso tudo porque a sucuri não vê a rodovia como um empecilho para ela trafegar. Não só ela, mas nenhum outro animal classifica as estradas como perigosas. Tudo fica ainda mais complicado quando a sucuri está com a barriga cheia. As pitons também são idênticas na hora de atravessar as pistas. Em uma cena rara, esse motorista conseguiu parar o ônibus por conta de uma sucuri que atravessava a BR. Infelizmente, nem todas as sucuris têm a mesma sorte. Ao longo das BRs, vão ficando cada vez mais idêntico à falta do equilíbrio ambiental entre a natureza humana e a natureza animal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho